essa aí provavelmente é minha também entendeu? eu acho que eu filmei esse campeonato isso um dia tem que aparecer porque tem aquele vídeo pequeno ali provavelmente tem mais coisa você estava lá filmando e nesse dia teve uma pancadaria geral pancadaria o grupo do jiu-jitsu era meio marginal a esse mundo, que era da luta livre olímpica de repente o Roly descobriu isso e resolveu entrar e botou essa equipe se você botar lá eu te digo quem são essas pessoas tá, vamos lá vamos abrir aqui tinha um pessoal que era da Gama Filho também né Ricardo é, a Gama Filho tinha a equipe deles a equipe exato a esquerda tem o Rolles o Rolles de bigode aí tem o Carlinhos Carlinhos Grace o Rickson Grace o Pinduca Maurição o Márcio Macarrão e o Hillion aqui embaixo aqui ajoelhado os dois eu não me lembro não reconheço nenhum dos dois mas esse aqui aqui é o Hillion aqui é o Hillion é que ele chamava de mamão que jose pô Hillion era invocado meu amigo tu não tem ideia como é que esse moleque era invocado quando ele era garoto entendeu hoje ele é uma dama né um ser social mas pô ele brigava o tempo todo eu olhava pro lado e tava brigando com alguém mas enfim teve um roubo qualquer teve uma arbitragem lá que não satisfez e pau cantor geral né e eu filmei isso e tem uma eu eu nunca mais vi acho que bobeado não existe mais esse vídeo né mas é o Rodrigo pegou e quebrou todos os troféus a briga acontecendo assim ele puto foi lá e quebrou os troféus todos na mesa que tava lá pra fazer premiação ele quebrou tudo entendeu e pô foi uma briga generalizada e eu filmei tudo e cara sumiu nunca mais vi infelizmente né e Zé H era era o debut do jiu-jitsu do universo da luta olímpica né é e aí aquele negócio né fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo de artes marciais e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL